É, assim, quem não tá muito, né, no meio, pensa naquela joaninha vermelhinha com as pintinhas pretas, né? Mas existem várias espécies, né, de joaninha? Existem várias espécies, eu acho muito legal porque ela é muito diversa. Existem de todas as cores que você consiga imaginar. A gente trabalha, temos uma meio avermelhada e temos uma branca e preta. E por incrível que parece que as pessoas olham pra branca e preta e falam Hã? Isso não é joaninha, você não me entregou uma joaninha de verdade, né? Então eu acho que é bem interessante a proposta até que a gente tem trazido pra compartilhar com as pessoas porque é uma maneira de conhecer, inclusive é um dos lemas das asas e cores, conhecer pra preservar. Você somente preserva aquilo que você conhece. Exatamente, né? Não tem como você querer manejar alguma coisa, querer preservar, se você não conhecer, né? Eu brinco que é o seguinte, a criança pode assistir tudo que é canal de Discovery Channel, National Geographic, os bichos, né? Pra ver aquele monte de natureza pela TV. Se a casa estiver pegando fogo, ela salva a TV, não salva os bichos. É, tá grudado no celular ali, né? Tem que ter um contato, tem que ter um... Tem que aproximar a criança disso, né? Tem que aproximar a pessoa disso. É o que a Catarinha falou no começo ali, né? A gente acaba ficando muito saudosista aqui olhando a Joaninha, porque a gente, na nossa infância, a gente brincava no jardim, a gente pegava aquela Joaninha, né? Parece que o contato era maior, né? Exatamente. Não tinha tanta tecnologia, nada contra, mas não tinha tantas opções de tecnologia, então você tinha que brincar no quintal e se sujar até a cabeça, né? E a gente tem um apreço maior, né? Sim. Hoje é aqui, como você falou, né? É aqui o celular. Imagina o seguinte, você chegou num lugar pra encontrar alguém, o cara atrasou 10 minutos. Cara, você pega o celular e gasta 10 minutos no Instagram, no Facebook. Antes, quando não tinha celular, o cara atrasou 10 minutos. Você fica olhando em volta, você olha pra uma árvore, você cata a folha do chão. É, vai caçando. Aí a gente via muito mais. O pessoal fala, a Joaninha tá sumindo. Tem duas coisas, né? Ela tá sumindo mesmo, tá cada vez mais raro, tá tendo um declínio de inseto sério, tá preocupante. Devido ao quê? A ação do homem, cara. Poluição, extensa monocultura, extensa uso de inseticida, contaminação de solo, água. Isso tá dando um reflexo grande. Cara, se você lembrar, não é só pela aerodinâmica do carro. Você pegava estrada quando você ia, sei lá, pra praia, descia a serra, chegava lá o vidro todo melado. Exatamente. Hoje você chega, o vidro tá limpinho, né? A gente até... A aguinha do limpador de parabéns não durava, mas não serve uma pratada hoje. O meu tá entupido lá. O meu também quebrou a mangueira lá, eu não consertei isso. Então tem esse declínio que é sério. E outra coisa que a gente parou de olhar, né? A gente tá muito digitalizado, a gente tá muito na tela, né? A gente parou de procurar.